Você clicou no excelente vídeo para assistir, mas essa já é a segunda parte, o vídeo é muito grande, eu tive que partir em quatro, tá? Se você já assistiu, seja bem-vindo de volta, é só continuar, mas se quiser assistir desde o início, é só clicar aqui, ó, nesse link que vai aparecer aqui em cima, valeu? Muito obrigado, bom vídeo! A água passa aqui embaixo, seu... aí funciona como filtro, né? É, dá pra ver que a água passa por baixo Mas é bastante água, né? Isso é pouca? Eu não parei com isso aqui, ó, a gente trabalhava com água daqui de cima E o senhor acha que essa água diminuiu então por quê? É o calor, né? Às vezes o tempo, conforme tá aí, o mato vai secando, a água vai secando também É a mudança do clima, o senhor acha? Aqui, ó, a água vem, ela passa por baixo ali dessas duas caixas aqui, que estão pedras, faz tipo um filtro E ela sai ali, filtrada em tese, né? Mas como tem muito tempo parada... O arame aí! Ah, tem o arame farpado aqui, obrigado, senhor! Aqui é onde a água é captada, ó, olha um pouquinho de água que já tem hoje em dia Olha como pouco a água tem, a água é captada aqui, ó É o comporto aqui, ó Tem aqui uma... Isso aqui é uma represinha feita de concreto Embaixo ali, ó, pra vocês verem E aqui, tá aqui, ó Já nem funciona mais, também E a água é captada aqui, vocês nem dá pra ver, ó É captada aqui, ó Pra vocês olharem o cano ali, ó É o cano aqui, ó Aqui era captada, imagina quanta água eu tinha isso aqui antes Esse aqui tá assoreado, né? Claramente pra ver que tá assoreado, ó Tá com terra Esse aqui antes não devia ter terra mais Antigamente E a água, e a água, ela, ela é dessa cor mesmo ou é porque não tá sendo usada? Ela tá, tá, tá com essa cor mais... Só pra o pessoal da fábrica, dos moradores Ah, então essa caixa aqui, ela alimenta a caixa d'água dos moradores aqui da rua? É Mas essa água aqui é a CEDAI? Não, não CEDAI não tem nada a ver com isso, né? Ah, então o pessoal que mora aqui, ele puxa a água daqui Aí tem que tratar a água, né, pra poder consumir, pra poder... Isso aí leva onda, né? Todo ano a gente limpa Ah, vocês limpam essa caixa aqui? Limpa Isso aí não deixa que o canto tá aqui, ó Ah, é? É Porque ela vai criando limo aí, né? É Aqui, ali tem uns cortezinhos, ó Tinha algum tipo de compota aqui pra fechar? Aqui, ó Ela tinha, tinha A água chegava a encher isso aqui? A água enchia esse compartimento? A fábrica, só aqui em Jacarepaguá, era 50 anos que o senhor trabalhou nela Mas o tempo que o senhor saiu de lá Olha, isso aqui, essa estrutura aqui tem aí uns 70, 80 anos, essa estrutura aqui Então até que tá durando bem, né? Ah, mas isso aqui, isso aqui foi quase no início da fábrica Isso aqui foi o quê? 53, mais ou menos É mais ou menos, 53 anos que fizeram essa faixa Essa reprisa Porque a fábrica de papel, qualquer fábrica de papel, exige muita água, né? Muita água Era quatro máquinas Mas lá embaixo tinha uma reprisa também, mas não era assim, entendeu? Era muraba, os lábios Mas não era assim não No chão, no chão era tudo terra Entendeu? Não era cimento não É, não era cimento não, tudo terra Aí quando chovia Vinha aquela incêndio que sujava lá Aí a água ficava lá, mano, né? Aí a gente descarregava aquela e pegava a água e era assim Entendi Aí aqui tem a tubulação que vai direto lá, né? Daqui vai pra aquela caixa da água grande E da grande vai lá pra baixo Aí a gente trocava a água Entendeu? Descarregava aquela reprisa e entregava com a água Fazia o manejo dos registros, né? É Fechava um, abri o outro E o senhor trabalhou na fábrica durante 50 anos, não foi, senhor Alexandre? Mais ou menos, ou mais O senhor era lubrificador, né? O que o senhor falou? Lubrificador Todas as máquinas que tinha lá o senhor lubrificava? Lubrificava toda ela Se deixasse parado no lubrificado, ela agarrava Agarrava, né? Isso aí E o senhor gostava de trabalhar na fábrica? O senhor gostava de trabalhar lá na fábrica? O senhor gostava? É Muito Muito Ficava muito O senhor conhecia o dono? O senhor conhecia? É O dono morreu, todos eles Todos eles? É O senhor Paulo, o senhor Emílio, o Emílio, o senhor Gomes O senhor acha que a fábrica faliu por quê, senhor Alexandre? Porque entra um e sai outro, entra um e sai outro Saiu a fábrica, os que morrem Os outros não entram igual que aquele que morreu A fábrica não paga, senhor A quem não paga É mais administração mesmo É, mais administração Naquele dia que eu estava conversando com o seu Milton Ele falou que o dono, ele morava numa casinha lá dentro, né? Morava Mas a casa dele era em Cabo Frio Cabo Frio? É Ele tinha casa em Cabo Frio E ele ficava aqui de segunda a sexta tomando conta aqui do... É, ficava aí Dormia e dormia aí Foi embora em sábado Ele, o senhor Milton, falou que o pessoal gostava muito dele Que ele... Que às vezes tirava dinheiro do bolso pra pagar o décimo terceiro dos funcionários É É isso mesmo? É Olha eu aqui com cara de sono Continuo aqui Conhecendo, explorando E filmando A ilha de Jaguanum O Caribe no Rio de Janeiro Pra logo logo Colocar aqui no canal E mostrar pra vocês E contar a história Beleza? Ó Esse vídeo que você está assistindo Ele ficou muito grande Então Eu tive que dividir em algumas partes Tá bom? Se você chegou até aqui É porque está gostando Assim eu imagino Pelo menos Então Se quiser continuar assistindo Ó Clica no cadradinho que vai aparecer aqui do lado É só clicar e assistir Tá bom? Eu te espero lá Tchau Tchau